Maura vive há mais de cinco décadas na Vila Redenção e ficou feliz com a vinda do mutirão da Prefeitura para o bairro. O asfalto estava muito ruim, tinha buraco para todo lado. Agora, esses dias eles estão arrumando. Já está ficando bem melhor. E a iluminação também está bem, porque acho que trocaram todas as lâmpadas. Iracilda também é moradora antiga do setor e aproveitou os serviços oferecidos pela Prefeitura para cuidar da saúde dos olhos. Hoje eu consegui fazer o exame de vista, esse mutirão foi ótimo. Esta é a primeira vez que o mutirão da Prefeitura vem para a região sul da capital. O lançamento aconteceu hoje na presença do prefeito Rogério Cruz e secretariado. O evento também aproveitou as comemorações do Dia Mundial da Água para lançar a campanha ambiental O Mar Começa Aqui. O prefeito Rogério Cruz destacou as premiações da capital que acaba de receber o título de segunda cidade sustentável do Centro-Oeste. É um trabalho que é feito a quatro mãos. Isso não depende do prefeito, isso depende de cada cidadão. E nós até pedimos que as pessoas trate da água da sua casa, trate da árvore, da planta da sua casa. Isso é muito importante. Ele destacou ainda a prioridade na execução de obras de drenagem na capital. A Prefeitura não tinha um plano diretor de drenagem urbana. Temos um acordo com a UFG para que possamos em breve ter esse plano em mãos. E assim executá-los, direcionando todas as águas da nossa cidade. No sábado, de 8 horas da manhã até 5 da tarde, e domingo, de 8 ao meio-dia, a população vai contar com essa grande estrutura montada na Avenida Jardim Botânico para prestação de serviços. São atendimentos médicos, lazer, oferta de empregos, cursos e palestras educativas da SMM e da GCM, distribuição de 2 mil mudas de árvores do Cerrado, além de um podcast abordando as principais necessidades da população. Na noite desta sexta-feira, shows com a banda Liga Joe e o cantor Hugo Campana marcam o lançamento da campanha ambiental e das atividades do mutirão. Isso aqui valoriza um bairro que foi um dos primeiros bairros do saudoso Iris Resende. Nunca teve um mutirão na região sul de Goiânia. E aqui com mais de 200 tipos de prestação de serviços. E sem contar a importância disso aqui com a frente de serviços da Prefeitura que vem aqui para uma região que realmente, por muito tempo, não é que ficou desassistida, mas não tinha um olhar tão atencioso igual o prefeito tem tido aqui conosco.